Música Luizinho, prefere voltar o cabelo um pouco mais atrás no gigante Negueba de novo pro gigante, ambos de Clementina City Bela jogada, um, dois, gigante, deu por cima, Negueba de cabeça Gol, opa, está o bala no próprio companheiro, gol É do Gunners Eu falei, é o entrosamento de Clementina aparecendo, acontecendo, virando gol É o 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 gol